Opa! O que que é isso aí? O que que é isso aí? O que que é isso aí? Eu falei! Ela disse ele! Oh rapaziada que tá aqui começando mais um vídeo no canal do Ogomes, o cara mais brabo que vocês tão ligado que aqui só tem clipada insano aí né? Então ó, já deixa seu like aí, porque mano tá ligado que aqui é o lugar das clipadas se inscreve no canal e tamo junto, bora aí pra só se clipar a mais braba do jogo E aí seu mito, no vídeo de hoje o Edzão estava jogando 4v4 apostado contra uns jogadores e percebeu uma mira diferente de um deles e então ele foi analisar o jogador mobile e descobriu que ele usava hack, vezes até o fim para entender tudo. Mano, eu não consegui nunca ninguém na esquerda. Mano, daqui eu primeiro para garantir a vantagem. Que isso viado. É a lenda viado. Vai perder nunca. Esse moleque tem que estar gravando. É revelação do mobile. Vai ali. Não vai dar uma broma, só aquela lá, aquela lá que foi meio estranha. Não, esse moleque tá gravando. Esse moleque tá com conteúdo que só porra, 17 minutos. Ei, ei, ele tá com 17 minutos. Tô indo com fanope, tô indo com fanope. Puxou um fanope. Um tiro, detém. Ah, caiu. Fui, vai aquele, vai aquele. A gente tá com... Ah, vai se f... Porra, moleque, só dá capa, viado. Ah, vai tomar no rap, porra. Só dá capa, mano. Eu pinei, foi mal, troca. Não? Que porra, velho. Moleque, é impossível, velho. Ai, troca, que pirada velha, mano. Esse pirada... Não, o cara fez 20 kills, viado, no mobile. Mano. O cara simplesmente fez 20 kills, chat. É o melhor jogador. Não, moleque. Caralho. E aí, mamu? Caralho, esse cara tem muita. Beleza, mamu? É o melhor, pô. Beleza, beleza, velho. Você gravou essa partida aí? Gravei tudo, gravei tudo. Mostra aí pra nós aí. Papo reto. Pode mostrar, pode mostrar? Mostra aí. É, eu mesmo. Moleque é bom, chat. Irmão, você é o melhor, irmão. Eu acho que ele é bom, tá ligado? Cara, Wid, airpone, é impossível ser hack. Aqui eu deitei dois, ó. Como é que tá parecendo pra mim, não? Ah, tá bom. Hum. Airpone, não tem como ser hack, não. Impossível. Quantos você tem, Mumu? Tem 14, viado. Caralho, tu é massa, viado. Papo reto. Valeu, valeu. Tá bom. Ó, aqui eu deitei dois, viado. Pega a visão. Ó. Deitei dois. Aí, ó. Caralho, eu tô comendo aqui, ó. Caralho, ele é muito bom, viado. Olha, chat. Foi peito, viado. Foi peito. Aqui, eu finalizei, eu tava nervoso, viado. Eu tava nervoso. Hum. Imagina isso de vez. Calma o futebol. Mas é 50 kills, paciente. Aqui, ó. Show um. Amassou, viado. Ainda eu dei dois capas lá. Amassou. Hum. Que isso. Essa daí tem uma maçã pra caralho. Aí, esse capa aí, mano. Falei, caralho, que porra é essa? Ó. Meu meio livre. Muito bom. Aqui, ó. Calma aí. Aqui, viado. Eu laguei ali, tá ligado? Por isso que eu deitei o Edzão atrás do cover. Ó, eu deitei um. Eu tava meio nervoso, viado. Tá ligado? Boa. E nós? Tem ruptão. Deixa eu ver se aquele para, parceiro. Que tu botou sua na cara. Deitei o LD. Volta ali, volta ali. Volta ali, pulando a cerca. Calma, calma. Caralho, viado. A mira dele é muito boa, velho. Ele é boa. Ele é bom. Ele é bom, mano. Dei três capas aqui. Finalizei. Aí, ó. Pulei. Dei peito. Esse daí foi normal, velho. Ó. Aí, ó. Tá normal. Um x4 aqui, ó. Deitei um. Mano. Assim, foi isso. Deitei um fanó. Acho que nós nunca vimos um cara tão normal. Assim, só a mira dele que é boa, tá ligado? Aqui. Eu laguei, tá ligado, viado? Aí eu dei muito capa, ó. Pega a visão. Tá vendo aqui, ó? Aí eu laguei e matei tudo. Assim, ele mostrou tudo certinho, tá ligado? Caralho. 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 Caralho, viado. Caralho. Caralho, viado. É que essa atualização tá meio ruim, viado. Senão era pra mim ter deitado já. Caralho. 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 Graças a Deus que eu não ia encontrar você na atualização antiga, moleque. Senão tem a fazer umas 50 vezes em cima da gente. Controle totalzinho. Aqui eu tava meio nervoso, viado. Aí eu dei uma entregada aqui, ó. Mano. Eu ainda morri atrás da cerca, viado. Olha isso. Olha onde eu tava já. Ah, porra. Caralho, esse moleque é muito bom. Quero ver o x... Isso é bom no x1 ou mumu? Não, viado. São ruins, ó. Jogo mais x4, tá ligado? Uhum. Aqui, ó. O print isado pra postar no Insta. Mano. Weed, Weed. Aqui, ó. De todos os caras que nós pedimos botar a tela, eu acho que esse é o mais puro, certo? É. Os caras sempre me pedem dar desculpas. É verdade. Aí vai embora. É, não. Os caras não gravam. Fala, calma. Vai embora. Eu já pensei que... Pra de ligar. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Volta. Isso, vai. Bota aí pra rodar, bota aí pra rodar. Vem pelos grandes, vem pelos grandes. Bota aí pra rodar. Vou botar. Bota aí pra rodar. Ô, Momô, me explica porque o Alok seu tá na cabeça do cara, viado. É assim mesmo? VPN, viado. É VPN, ó. Eu uso um VPN pago, tá ligado? Tá assim na cabeça do cara? Não reparei. Tem Alok na cabeça do cara aí, Dizão? Porra. O que que tá na cabeça do cara? Não, os caras tão falando aí. Os caras... Ixi, o chat sabe, o chat conhece, hein. O chat tá falando que tá na mesma coisa. O que que o Alok tá na cabeça? O que que é Alok na cabeça, mano? VPN. Ok. VTULD. Dei 14 de dólar. Aqui eu tava tremendo, velho. Aqui eu tava tremendo. Caralho, cara. Tua mira é a melhor, viado. Aí, ó. Uma de mira é capa. Uma de mira é capa. Que o jogo durou, tá? Viado, que eu... Mano, então é o melhor, viado. Pra porrer, é o melhor. Aqui, viado, eu dei... Eu tô ligado que eu uso VPN, velho. Eita miséria. Não, mano. Eu não tenho nada a esconder, não, velho. Se quiser ver meu celular aí. Não, pô. Quero ver VPN. Quero ver o aplicativo. Deixa eu ver aí do VPN. É esse daqui, ó. É que eu desinstalei, velho. Eu tava muito nervoso. Deixa eu mostrar. Eu uso esse daqui, ó. Ó, eu assino esse daqui, ó. Calma, Weed. Calma, Weed. Calma. Eu tenho... Ó, tá vendo? Eu desinstalei. Mas eu assino esse daqui, tá ligado? Mas você desinstalou agora, no meio da partida? É, viado. Oxi. Oxi. Como assim, mano? Ah, viado, é medo. Oi. Ó. Ó, aqui eu dei o LD. Aí, você amassou, negão. Viado, tua... É melhor, viado. A minha não consegue ficar nesse jeitinho, viado. Ainda errei o Rudy. Ô. Mano, me passa o VPN aí. Vou baixar aqui. Você conhece o JV King, ô, Momo? Quem que é esse? Não sei, não. Tá querendo vir no Discord aqui falar de você, viado. Mostrar alguma coisa. Não conheço, não. Ih, tá vendo? Aí, 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 isso aí é o quê? FF é negócio de... Isso aí que é... Não, deixa eu explicar, deixa eu explicar, viado. Cadê? Isso daqui é um não perturbe, ó. Isso daqui é um não perturbe, ó, viado. Tá ligado? Caralho, mas estranhão, mano. Tu botar o nome disso aí, eu não entendo nada. Não, então. É pra zoar, é pra zoar, pô. É, é pra zoar. Isso aí é pra zoar. Ó, deixa eu explicar, viado. Eu tô... Não, eu tô meio tremendo aqui, viado. Deixa eu falar. Não, cuidado, você não vaza a parada aí. Não, eu já vazei, já vazei, viado. Já vazei. Qual foi, meu irmão? Entre um treinamento aí, por favor? Eita que o homem é do NFT, sei lá como é que se fala. É isso mesmo. Agora só fica parado aí, fica parado aí. Mira. O bot vai correr atrás dele, viado. Fudeu. Mira. Sem mexer, mira. Atire aí, fica atirando aí. Oxê. Opa! O que que é isso aí, meu mano? O que que é isso aí, meu mano? O que que é isso aí, meu mano? Eu falei. Opa! 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 O que que é isso aí? Eu conheço. O que que é isso aí? O que que é isso aí? Oi. Oi. Agora só aperta e atira, aperta. Opa! Opa! Não, 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 não. Espera. Caralho! Já foi! Caralho! Deixa eu só perguntar. Na moral, ô, Mumu. Deixa eu só perguntar pro Mumu. Deixa eu falar agora. Deixa eu falar agora nessa merda aqui. Ó, ia sair clipada desse moleque falando que eu era chorão, que não podia jogar bem, tá ligado? Tá vendo aí, rapaziada? Não dá pra jogar mais apostada em live, viado. Não dá por quê? Por quê? Eu vou ser o chorão, eu vou ser o chorão, tá ligado? Eu vou ser o chorão da parada. O moleque, ele chora, ele vai chamar a mãe dele, ele ia botar clipada no TikTok falando que eu era chorão, tá ligado? E é isso, mano. Ele tá usando algum agulho que o aloque dele não fica no peito. O aloque no peito é cheat. Se você chamar, tipo assim, entrar no Contra Squad com algum amigo dele e algum cara, tipo, o aloque, o aloque do cara vai estar no peito. Ô, Mumu, eu só não entendi porque tava de 6 a 4 pros caras e você falou assim, mano, vou ativar mesmo, foda-se. Até que seu time ficou bolado com você. Jogando sério, velho. Jogando sério. Aí daí pra frente, daí pra frente. Quer ver alguém? Alguém entra no treinamento dele, alguém? E aí, banquilha? E aí, banquilha? E aí, banquilha? E aí, banquilha? Cara, apanho, rapaz, cara. Abra a mira, abre a mira e atira de novo. Abre a mira aí. Abre a mira aí. Abre a mira aí, atira. Que porra é essa, viagem? Que porra é essa, mano? Que porra é essa? A única coisa que você provou foi que você tem... A melhor 2x do mundo. Mano, o jogo tá perdido, tropa. Olha lá pro cara, mano. É o outro cara. Olha o cara, mano. Eu acho que é essa, mano. A única coisa que você provou foi que você tem que... Tá bom, mano. Tá bom, mano, tá bom. O jogo tá perdido, tropa. É, não é por gel e break, é por FF modificado, porque é o novo método que dá pra botar em todas as versões de IES, entendeu? Não, não ensina não, não ensina não, não ensina não, não ensina não, não fala, não fala. E aí, você acha que a Garena vai ter um método para acabar com todos os hacks algum dia? Comenta aí na sua opinião sua lenda. E aí, dog, se igual aqui no final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui, e tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro, tamo junto é nóis, vai lá assistir os outros vídeos, sua lenda.